O Ministério Público Estadual entrou com uma ação na Justiça contra o Estado de Alagoas para regularizar o repasse de verbas para a saúde em Arapiraca. Alguns recursos estão em atraso desde maio do ano passado, o que já compromete o atendimento. No Hospital Regional de Arapiraca, os atendimentos do SUS foram reduzidos e correm o risco de serem suspensos. De acordo com o provedor do hospital, o Estado não repassou mais de 7 milhões de reais. Isso faz com que haja um somatório de recursos pelos serviços já prestados. Esse somatório de recursos não está sendo recebido. Consequentemente, nos estrangula com os nossos fornecedores e os nossos funcionários. Faça esse apelo para que nos pague, para que nós possamos, continuamos atendendo essa população sofrida, essa população carente, essa população que precisa dos nossos serviços. Segundo o Ministério Público Estadual, o Hospital Chama também não está recebendo os recursos para garantir o atendimento pelo SUS. Uma situação que fez o MPE entrar com uma ação civil pública contra o Estado. Segundo o MPE, o Estado não está repassando as verbas relacionadas aos contratos do programa Mais Saúde, das especialidades Promater e Provida. Esses recursos são utilizados para o pagamento dos serviços de saúde prestados pelos hospitais aos usuários do SUS. A falta desses recursos dificulta a administração do atendimento dos hospitais, como a compra dos materiais hospitalares, dos medicamentos e dos pagamentos dos profissionais de saúde. Foi assim com a Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, que no ano passado teve de deixar de atender pelo SUS. E quem sofre com a falta de atendimento nas unidades de saúde é a população. Já é ruim o SUS para a gente. E acontecendo isso, aí fica pior, né? O promotor de justiça acredita que a saúde da população de Arapiraca está em risco. E na ação, pede que o Hospital Regional e o CHAMA não suspendam os atendimentos, consultas e cirurgias pelo SUS. Entendemos por bem, diante da urgência do caso, da impossibilidade de deixar os usuários do SUS sem atendimento médico, o Ministério Público, através da quarta promotoria, ingressou com ação civil pública junto ao Poder Judiciário alagoano, mas especificamente junto à Quarta Vara, da comarca de Arapiraca, com pedido de tutela de urgência para determinar o estado de Alagoas ou repasse no prazo de cinco dias das verbas destinadas a esses três programas, que estavam em atraso desde o início do segundo semestre de 2022. E também a ação é proposta não só em face do estado de Alagoas, mas também em face dos hospitais CHAMA e Regional de Arapiraca, para que esses dois hospitais não suspendam qualquer atendimento dos usuários do SUS, para que não coloquemos em risco a saúde, a dignidade e a vida dos usuários do SUS que necessitem desses hospitais em Arapiraca. Nós ligamos para o hospital CHAMA, mas ninguém atendeu. Entramos em contato com a assessoria da Secretaria de Saúde do Estado, mas até o momento não tivemos resposta.